Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar dos aprovados e reprovados de produtos para pele. Esses produtos tem vitamina C na sua fórmula e ácido hialurônico, são os dois ingredientes que eu mais gosto de usar. E eu vou mostrar para vocês quais foram os aprovados e reprovados, o que eu achei de usar, qual o efeito que eu tive na minha pele. E agora eu estou usando só um protetor solar em pó, que eu gravei o vídeo aqui para o canal, gravei de vários protetores solares em pó. Eu amo muito, porque é muito prático, né? E meninas, mas vamos lá o que interessa, que é a vitamina C e o ácido hialurônico, né? Vamos ver o que eu achei desses produtos, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês agora. Meninas, aqui estão os produtos que eu usei para pele, com vitamina C e ácido hialurônico. Vou falar primeiro desse produto aqui da Vult, que é a vitamina C, 10%. Ela promete uniformizar o tom da pele, reduzir os poros, a oleosidade, né? E eu comprei o ácido hialurônico também, depois eu vou falar dele. Meninas, o que eu não gostei dessa vitamina C, é que ela pinicou a minha pele. Eu já estava grávida, né? Quando eu comprei. Aí ela, eu não se dei muito bem com ela não. Ela começou a, tipo, arder, pinicar. E se passar muito, tem que passar super pouquinho, né? Se passar muito, ela fica esfarelando. Eu não gostei disso daí. Eu não vi vantagem, não, nessa vitamina C, tá? Eu não aprovei, não. Ela está reprovada. Agora, a que eu aprovei, foi essa da Tracta. Ela tem também 10%, né? A vitamina C, 10%. Fala que é antirruga, antioxidante e firmador. E ela tem um cheirinho muito gostoso, cítrico. Eu estou usando agora, na gravidez. Ela absorve rapidinho, não fica oleosa. E eu estou achando que está dando resultado. Minha pele não está escurecendo tanto, apesar de que eu não estou tomando sol. A médica falou para não tomar, né? Sol, mormasco também. E aí, meninas, a pele não está tão manchada. Eu acredito que seja pelo fato de eu estar usando a vitamina C à noite e o protetor solar de dia, né? A outra vitamina C que eu usei, fiz um vídeo aqui no canal, tem bastante tempo já. Foi, acho que, em 2016. Essa aqui da La Roche, lá eu disse que ela melhorou minha área dos olhos, que estava dando bastante, assim, linhas de expressão, né? Aí eu comprei ela e usei. E eu senti que parou de dar aquelas linhas, sumiu as linhas e tudo. Só que, dessa vez, agora, não sei, a minha pele está mais madura, né? Passaram-se os anos. Quando era para ela fazer mais efeito, né? Que ela é indicada, esse produto aqui é indicado para pessoas com mais de 40 anos, né? E eu não tenho ainda, né? Vai ter um tempo ainda para eu fazer 40 anos. Mas, meninas... Então, dessa vez, agora, eu não vi resultado nenhum, assim, de diferente. A minha pele parece com a mesma coisa. E esse produto é super caro, né? Ele tem vitamina C pura e ácido hialurônico. Eu usei e não vi diferença nenhuma. Dessa vez, eu não aprovei, meninas. Olha, não aprovei mesmo. Eu não vou comprar mais essa vitamina C aqui, que eu não vi resultado. Eu estou vendo mais resultado nessa aqui, que foi 35, do que nessa que foi 100 e pouco, né? Que é... Essa aqui é cara, né? Vocês sabem, da La Roche é salgadinha. Outro... Um produto que eu amei. Esse aqui, meninas. Eu amei esse ácido hialurônico aqui da Vult. Esse eu aprovei. Ele diz que pele mais jovem hidrata, reduz poros, auxilia na hidratação, preenchimento de rugas. E é o ácido hialurônico puro hidrolisado. Ele não deixou a minha pele irritada. Ele hidrata, ó. Até coloquei a data que eu comecei a usar aqui. Né? Ele é vegano. Meninas, esse aqui eu comprarei novamente. Gente, esse ácido hialurônico aqui da Vult. Esse eu gostei. Né? Se deu com a minha pele. E essa aqui também foi aprovada. Agora, um que a dermatologista me passou, foi esse aqui. Da La Roche. Ialu B5. Ele é o ácido hialurônico, né? Com a vitamina B5. Eu achei, assim, que ele hidratou só a minha pele. Eu vi um vídeo no TikTok. O homem falando que o segredo da pele de uma mulher lá era esse. Que a pele dela era linda. E que ele fazia um efeito botox. Botox e puxava a pele e ajuvenescia. Aquela coisa toda, né? Eu falei, nossa, será? Eu vou, então, vou comprar. Isso é porque eu tinha ido na dermatologista. Ela passou, eu não tinha comprado. Aí, tá. Aí, comprei. Olha só. Ele diz que... Rápida absorção. Aroma agradável. Isso é verdade. Não deixa a pele pegajosa. Mas se você passar pouco, né? Que a gente, às vezes, eu exagero. Passa muito. Ele reduz a aparência de rugas. Deixa a pele mais elástica. Em 26 dias de uso. Só que é bem pequenininho, né? Meu esposo que comprou pra mim. 15ml. Já acho que foi cento e poucos reais. Só 15ml, hein, meninas? Esse produto é caro pra caramba. Da La Roche. E... Assim, eu achei que ele hidrata a pele. Mas não é aquela coisa. Meu Deus, não é milagre, não, né? Pelo valor, tinha que fazer um milagrezinho aqui na Lulu. Assim, eu acho que esse aqui faz o mesmo efeito, tá? Esse é o primo rico. Esse é o primo pobre. Vamos fazer a comparação. Esse aqui, esse ácido hialurônico aqui, faz o mesmo efeito que esse aqui. Dá aquela hidratação, dá aquela esticada na pele e tal. Não é milagre, né? É só esse efeito mesmo. Então, dá pra substituir. Dá pra comprar esse aqui, em vez desse, né, meninas? Então, eu não, assim, pelo valor e pelo efeito, eu não aprovei tanto ele, não, tá? Esse aqui da La Roche. Agora, meninas, um gel que eu super amei, assim, que eu comecei a usar toda noite. Tá acabando. Tá bem pouquinho ali, só a rapinha, ó. Só a rapinha. É esse gel da Nivea, hidratante em gel, sem óleo, pra pele oleosa, né? Hidratação por 24 horas, não deixa brilho. Eu achei o cheiro dele muito bom. Tem cheiro de pepino, né? Que ele tem pepino também na fórmula. Diz que prolonga o efeito da maquiagem na pele. Olha só que legal, né? Do dia, toda noite, aliás, toda noite, passando ele. No outro dia, eu lavo o rosto com sabonete próprio pra pele oleosa, que tem ácido hialurônico também. E aí, meninas, ó, eu amei esse produto aqui. É muito bom, baratinho e bom, né? Acho que eu paguei R$27,00 no extra. Um outro que eu... Muita gente falou, esse eu aprovei, tá? Muita gente falou desse produto aqui. Eu vi vários vídeos e tal, que ajuda a pele. Esse ácido aqua biohidratante da Natura, que tem ácido hialurônico. Mas é bem baixinho a composição dele de ácido hialurônico, tá? Só 2%. Eu comprei o refil. Paguei R$57,00 nesse refil. Ó. Tem só um tiquinho de nada. Usei quase tudo, né? Usei praticamente tudo. Ele ficou branco. Ele era transparente. Ele ficou branco, ó. Virou uma meleca. Ele é cheiroso. Eu achei ele super cheirosinho. Não incomoda o nariz, mas é cheiroso. Aí eu comprei o refil mesmo. Meninas, mas assim, eu não vi aquele resultado igual o pessoal falava, não. Que eles compararam com a da Vichy, né? Aquele... Aquela... Aquele gel lá bem famoso da Vichy. 81. Acho que é isso. Aí, meninas, ó. Eu achei que deixou a desejar. Ele estragou. Ele ficou esquisito. Ficou esbranquiçado. Virou uma geleia. Não sei porquê. Eu sempre deixava ele guardadinho no guarda-roupa. Não deixava ele no banheiro, né? Pra não pegar umidade, nem nada. E eu paguei R$53,00 em 40 gramas. Esse aqui, ó. 100 gramas. Paguei R$27,00. Olha a diferença de preço. Então, eu não gostei desse da Natura, não. Achei que ele tá muito caro pelo efeito que ele faz. Que eu acho, assim, que ele não faz milagre, assim, nas linhas de expressão, nem nada. Ele só hidratou, mais ou menos, a minha pele. Outro que eu não aprovei... De repente, a sua opinião seja diferente. Na sua pele, esse daqui foi bom. Esse aqui, não. Mas na minha, esse aqui que eu vi diferença, ó. Esse aqui, eu vou comprar de novo dele, que eu amei. Muito bom, refrescante, cheiroso. Mas eu não aprovei esse aqui, não, tá? Infelizmente, né? Eu paguei bem mais caro. Outro que eu também, assim, comprei, meninas. Tava na promoção. Que essa marca aqui é super caro, né? L'Occitane. Esse gel hidratante aqui, aqui tá em português, né? Ele é um gel hidratante de ácido hialurônico. Ele diz que hidrata por até 24 horas a pele. Tem um cheiro maravilhoso mesmo, ele. E eu gostei do cheiro, mais o cheiro mesmo dele, do que do efeito que ele faz. Mas ele hidrata, mas é assim, é um hidratante super leve mesmo. Ele deixa a pele um pouco brilhosa. Você tem que passar super pouquinho. E se você passar muito, fica pegajoso, tá? Eu achei, assim, que o efeito que ele faz é parecido com o efeito desse aqui, ó. De hidratação só. Não é aquela coisa assim, meu Deus do céu. Eu vou usar esse aqui, vou ficar jovem, 10 anos mais jovem. Não é, tá? Então, meninas, o efeito dele é um efeito mais a tipo aromaterapia. Que o cheiro dele é muito bom. Tem um cheiro de jardins, de lavanda, de flores, assim. Muito delicioso mesmo esse cheiro. E eu comprei na Beleza da Ué, não, na Amaro. Lá tava na promoção, agora na Black Friday. Tava com 50% de desconto. Então, eles fizeram a promoção super boa desse produto aqui, da L'Occitane, né? Mas eu aprovei só o cheiro mesmo dele, ele dá aquela leve hidratada. Pra comparar os três, desses três que eu usei aqui, da Natura, da Nivea e esse, eu gostei mais. O efeito melhor na minha pele, pra linhas, pra rugas, foi esse da Nivea, tá? Por incrível que pareça, o mais barato, foi o que eu mais vi resultado. Eu até comentei com algumas pessoas, as mulheres falaram, ah, vou comprar também, porque eu tô querendo, precisando. Achava que não era tão bom. Mas eu vi esse resultado. Nossa, surpreendente. Agora, esse eu não aprovei, não sei se eu vou comprar de novo, né? Porque o preço dele, fora da promoção, é muito, muito salgado. E eu vou comprar o da Nivea mesmo. Meninas, agora vamos lá pra creme, pra área dos olhos. Esse aqui, eu aprovei, esse aqui da Natura, ó. Ele enxerre, edutor de ruga, área dos olhos. Ele tem extrato de jambu e ácido hialurônico. Ele seca rapidinho. É, ajudou a, tá ajudando a hidratar bastante a minha área dos olhos, porque tava bem, assim, ressecada. Eu não tava usando, assim, muito. Esse aqui, eu já, praticamente, acabou esse aqui. Parei de usar, né? E aí, meninas, eu tava precisando mesmo de um produtinho aqui. E eu aprovei esse aqui, hein? Muito bom. Uma gotica de nada, ele já cobre todas as olheiras, né? E também, ele super absorve, assim, parece que você não passou nada na pele. Muito bom. Aprovado. Agora, esse aqui da L'Occitane. Ele é um gelzinho. Diz que diminui bolsas, hidrata a pele. Só que, ó, na ponta ele tem um massageador. Eu queria até tirar, ver se eu abria ele, pra colocar outro produto dentro, pra poder continuar usando esse massageador. Só que não dá pra, não sai, tá? Então, eu vou ter que jogar fora mesmo a embalagem. Mas, assim, eu achei que ele hidrata super fraquinho. É tipo esse, ó. É da mesma família, né? É a mesma linha. É a Águas Roti, que tem o ácido hialurônico. Eu achei que ele hidrata, mas não vi aquela diferença, assim, grande, pra justificar o valor dele. Então, eu não aprovei esse aqui, não, tá? Esse eu reprovei. Agora, meninas, outro que eu reprovei, foi esse aqui da Vichy. Ele tem, ele é retinol e também tem ácido hialurônico, ó. Retinol puro, peraí. Ó, retinol puro e ácido hialurônico. Diz que reduz as rugas e revitaliza o rosto, né? A pele do rosto. Só que, meninas, eu usei tudo ele, tá? Não foi, assim, uma coisa que de, nossa, eu usei uma vez só ou duas pra não ter o resultado. Ó, usei tudo. Meninas, eu não vi diferença nenhuma. Não sei, minha pele não se dá com o retinol, não. Toda vez que eu uso retinol, não vejo nenhuma diferença. Já posso usar de várias marcas, assim. O único que eu vi mais resultado foi da Diaskin, que eu fiz até um vídeo pra vocês aqui no canal antes e depois. Diminuiu meus poros. Mas esse aqui eu não vi diferença nenhuma. Aí, eu não vou comprar mais, né? É claro. Meninas, outro. Que eu usei, que tem vitamina C, que eu estou usando de dia. Que ele tem filtro solar também, aqui, ó. Fator 15. Claro que eu queria que fosse mais forte esse fator, né? Pelo menos 30. Mas aí, eu passo ele e passo o protetor em pó. Aí, eu aprovei esse aqui, ó. Ele é coenzima Q10 e vitamina C. E tem um cheirinho super gostoso da vitamina C. Não fala quantos por cento também que vem de vitamina C. Mas, eu gostei, hidrata a pele. Se passar muito, fica brilhando, sim. Mas, tem que passar bem pouquinho, espalhar rapidinho. Já passa no rosto. Super prático. Eu aprovei essa vitamina C. Eu não lembro quantos que eu paguei. Acho que foi 43. Eu não lembro. Foi no mercado que eu comprei. Mas, eu gostei dessa aqui. Então, os produtos que eu mais gostei foram esses, ó. Essa vitamina C aqui pro dia, né? Com proteção. Esse pros olhos. Ácido hialurônico pros olhos. Esse ácido hialurônico aqui, que eu uso à noite. Essa vitamina C aqui também, que eu estou usando no momento, à noite. E esse ácido hialurônico aqui da Vult. Foram os que eu mais gostei de todos esses produtos, tá? Que eu compraria de novo. Que eu acho que vale a pena. Foram poucos, né? Então, é isso, meninas. O vídeo ficou super grande. Mas, é... Foi, assim... O resumo que eu fiz dos produtos que eu usei. Que eu aprovei. Que eu vou comprar de novo. Que eu vi resultado bom e barato, né? São os produtos bons e baratos. Se você tenha gostado desse vídeo. Clique em gostei. Deixa nos comentários qual vitamina C. Qual ácido hialurônico você usa. E um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!